Open Finance, Open Banking, até hoje essas palavrinhas em inglês deixam muita gente intrigada. Hoje eu vou te contar tudo sobre o porquê elas são tão importantes na sua vida. Mas antes, é claro, segue o PAN, ativa as notificações e se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, tá bom? Antes de mais nada, vamos ao básico do básico. Qual o significado dessas palavras? Open Banking significa Sistema Bancário Aberto e Open Finance, Sistema Financeiro Aberto. Agora, como que surgiu essa história? O Open Banking chegou no Brasil em 2021 para trazer inovação e colocar você no controle dos seus dados, escolhendo quando e com quem compartilhar todos eles. Tudo isso de forma muito segura, simples e prática. E o melhor, de forma gratuita. Isso significa que ele permite, mediante a sua autorização, o compartilhamento de todo o seu histórico financeiro que você tem com outras instituições. Assim, você aumenta suas chances de obter as melhores ofertas de produtos e de serviços. Mas você deve estar se perguntando, e o Open Banking no Brasil? Por aqui, o conceito apareceu em 2021, mas logo deu espaço a um conceito bem mais completo e ideal para os brasileiros, o Open Finance. Basicamente, o Open Finance é um avanço do Open Banking. Os dois termos se referem ao Sistema Financeiro Aberto, que permite você a liberdade de compartilhar suas informações. Lembrando, mediante a sua autorização. O Open Banking contemplava apenas as instituições bancárias. Já o Open Finance amplia a participação de mais instituições, empresas como corretoras, companhias de câmbio, seguros, previdências, entre outras. A construção do Open Finance está sendo dividida em quatro grandes fases. Se você quiser entender melhor cada uma delas, é só colocar aqui nos comentários. Ah, e você sabia que o Banco Pan foi um dos únicos três bancos digitais voluntários na construção desde o lançamento do Open Finance? Ao contrário de alguns bancos digitais por aí. Pra gente, a tecnologia e a inovação andam mais do que juntas para a construção de ofertas e produtos personalizados. Prova de que o nosso jeito smart de pensar e nossas soluções fazem toda a diferença pra você. Open Finance, você encontra aqui no Pan. Então, se você curtiu esse vídeo, é só se inscrever no nosso canal e dar um joinha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho